O Léo aqui no ano passado, no 5 de novembro, você participou, você vai lá junto com a gente, e os jovens, representados aqui pela Adma e pelo Guilherme, e você é a Fran. Estão representando aqui os companheiros leais lá do clube, que foi, num primeiro momento, foi pego mais o pessoal ali do Colégio Jardim Esperança. Mas eu acho que o trabalho comunitário que o Léo pretende fazer é mais abrangente do que um colégio, pode ser um negócio bem mais amplo. Então a Adma, que está com todo o entusiasmo, já tem feito várias coisas aqui, inclusive já naquela limpeza do Rio, que participou contigo, nós queremos oficialmente agradecer o teu apoio, tudo isso, e ela está com muitas ideias. Veja, eu estou com um projeto quase elaborado, que eu falei para a Adma, comentei com ela, falei, olha, eu estou com um projeto quase pronto, em fase de terno, de pesquisa, veja bem, o que acontece, hoje nós temos em torno de 100, 100 e poucas toneladas, dia de lixo orgânico, nós temos a coleta seletiva no município, mais a coleta seletiva, a coleta seletiva, eu quero fazer um trabalho em cima da coleta seletiva, eu estou pegando um caminhão de lixo de cada bairro, estou descarregando, em cima de uma onda, e estou separando o lixo orgânico do reciclado, de cada bairro, para mim ver qual é o índice, o índice de cada bairro, de separação mesmo. Aí, eu não estou falando só da Vila Esperança, eu estou falando da cidade de Rolom, e também outras cidades, mas eu estou falando, esse projeto é um projeto meu, que, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um trabalho em cima das crianças e dos jovens. Eu estava pensando, não sei se eu vou conseguir fazer agora para a Páscoa, não sei se vou conseguir fazer agora para a Páscoa. A intenção era o quê? Nós temos aqui em Golombo, nós temos uma empresa de chocolate, que é a bairro em Golombo, e o pessoal, são um pessoal muito companheiro, um pessoal também, sabe, envolvido com a causa social. O que eu quero fazer? Um bairro tal tem um índice muito grande de reciclável. Eu vou pegar um caminhão de um outro companheiro, ao mesmo que a gente chegue perto, depois o tal vai colocar no seu bairro, no seu caminhão. E eu, eu estou falando isso particularmente, mas daí eu pedi o apoio da Adma, do Lions, para ver se nós conseguimos, e mais gente, mais pessoas, para quê? Nós chegamos nesse bairro e anunciamos, e de casa em casa, vamos conseguir, eu vou tentar fazer o papel e as coisas e tal, para incentivar o pessoal a reciclar, de casa em casa, fazer a separação e o quê? E avisando, olha, criançada, jovem, coisa, nós estamos com um caminhão aqui em cima, quem tiver lixo ou reciclável, pode levar lá, que nós vamos trocar por chocolate. Sabe? Esse gosto do chocolate, eu iria bancar eu, eu mesmo, pessoalmente, não tem nada a ver com a prefeitura, é particular o meu, como nós fizemos aquela ação, você lembra, Cascais? Sim. Foi ele representando a prefeitura, mas todo o equipamento foi utilizado, não tem nada a ver com a prefeitura, foi doado, conseguido pessoal, porque a prefeitura, a burocracia é... É monumental. O Cascais trabalhando no local também, você sabe, é... Quem tem responsabilidade sofre, né, secretário? Sofre, sofre. Então, o que eu quero fazer, por mim, para quê? Para tentar ajudar esses bairros, né, e nós conseguirmos diminuir o lixo que está indo por transporte. Através disso, nós conseguimos aí baixar 15%, 10% do lixo que a prefeitura paga para depositar, paga para arrecadar e paga para levar. Se for 10%, 5% ou seja quanto for, qualquer redução que a gente obter nesse ciclo que a gente está tentando fazer e conseguir conscientizar o jovem, a criança, porque hoje o meu filho, o meu filho tem 6 anos, se eu jogo um papel de bala no chão, ele vai. É isso, entendeu? Então, nós temos que o quê? Para qualquer redução. Educar, conscientizar, vamos reciclar, vamos. Para um futuro maior, mais para frente, nós temos o quê? Você botar vários pontos de reciclagem no município. Cada bairro, você montar um ponto que o pessoal possa ir lá e deixar o seu lixo reciclado. Mas é isso aí, o lexo pode ajudar muito, hein? A exposição, a redução obtida, qual é o resultado disso? Ela viria uma contrapartida da prefeitura, porque vai economizar, né? Você vai reduzir. Calma, eu quero primeiro mostrar o valor, o resultado. Aí eu vou pegar e vou chegar, vamos sentar com o prefeito, ouvir de que forma, né? Eu estou elaborando. Eu não posso, a prefeitura não pode, como eu posso falar, apostar com uma coisa que não sabe se vai dar certo, que nós, no nosso país, hoje, nós temos muitos políticos. Eu não sou político já, estou deixando bem claro, né? Não estou aqui pagando, andaria a volta. Tem políticos que tentam, vamos dizer assim, ah, esse projeto vai dar certo. Investe dinheiro público, né? E não dá certo. E não dá certo. Nós temos vários exemplos disso. Eu não, eu quero tentar um recurso próprio, para depois prová-lo. Dá certo, dá para nós fazermos. A redução vai ser, tanto... Nós temos uma condição de fazer isso através do Laios e do Leoclube. Existe, foi oferecido, o Laios Clube, ele está junto com as Nações Unidas, com a ONU. O Laios Clube, ele está junto com a ONU. Então, nós somos signatários lá da ONU. Existe a possibilidade, veio agora até uma comunicação para a gente, para que nós possamos fazer um projeto bem estruturado, tem que ser um negócio bem estruturado, para poder submeter a apreciação da ONU, com o objetivo, mais ou menos, por aí. Conscientização dos jovens a respeito do meio ambiente. O professor Nilson até sabe melhor aí... Porque é um projeto de envolvimento da juventude em questões urbanas. E essa é uma questão urbana e de excelência, porque é um prato da questão ambiental. E aí nós faríamos o projeto e viria financiamento para isso. Então, vem recursos para isso. Financiamento é muito perdido. Isso não parte, é muito perdido. Bem, professor, o primeiro momento, quando eu comecei a elaborar esse projeto, já faz três meses que eu estou elaborando, porque eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que separar, ver qual o bairro que a gente pode começar. Toda a parte inicial. Isso, né? Essa parte logística, entendeu? Que eu estou fazendo, né? Eu falei com a Adma e com o Cascais, nós conversamos agora faz um mês, né, Cascais? Foi. Eu falei, ó, Cascais, tem um projeto assim, assim nós temos que parar e conversar. Mas eu nunca pensei, quero deixar bem claro, eu nunca pensei de forma alguma em recurso. Eu sempre pensei no Lines como um parceiro para a gente trabalhar, porque o pessoal do Lines, nós já estivemos juntos, né, tem uma, não só responsabilidade, mas também soma, sabe, perante a educação do pessoal. A gente se vê um mundo e faz aquele, sabe, vamos de casa em casa, vamos lá, de casa em casa, vamos, né, conversar com o pessoal, e isso é muito importante. Ah, e nós temos contatos no mundo inteiro. Sim. Quer dizer, e como o secretário é engenheiro, quer dizer, não é... Não, eu não sou engenheiro, eu sou técnico. Técnico, mas é um técnico, mas é um autodidato, um engenheiro autodidato, né, é um empresário. Então, a coisa ganha consistência, quer dizer, não é sonho de verão, não é uma coisa que a gente faça e diga, ó, vamos fazer uma experiência. Não é experiência. Não é experiência. Não é uma coisa familiar. Agora, o que que nós pedimos em troca? Nós pedimos apoio ao Léo Clube, né? Sem dúvida nenhuma. Então, sobre esse apoio, a Ádiva está querendo falar algumas coisas aí, para a gente poder ver qual é a ajuda que o Léo Clube de Colombo está precisando para poder realmente expandir, para fazer com que essa energia toda venha para fora, né? Sim. Então, a princípio, a gente está trabalhando com a ideia. Como está envolvido o Colégio Jardim Esperança, a gente tem algumas rixas com outros colégios. Porque a gente é do Esperança, outra é do Tancredo e aí envolve vários outros. E a gente pensou assim, tirar, continuar o Esperança, mas ser o Léo Clube Colombo, né? Quando a gente atende a todos aí. É, não ficaria restrito à escola. Não, não ficaria restrito à escola. E o meu principal objetivo é conseguir uma sede para o Léo. Tirar a escola, porque tirar da escola que está surgindo alguns, né? probleminhas aí. E a gente daria continuada no trabalho mais evoluído. Com a nossa sede. Pode ser uma saletinha a mais simples possível. Para reuniões, documentos. Reuniões, documentos, a gente possa ter aquele espaço nosso. Podemos ligar, marcar o horário que for e é nosso espaço. Porque a grande dificuldade deles é, porque nós estamos querendo marcar uma reunião com o Léo, mas é difícil. Antes a gente fazia na escola, mas a gente está tentando exatamente sair da escola. E na escola, você pode realmente atrapalhar até as atividades da escola. será que a prefeitura não tem um espaço aí que possa... Calma, agora a partir disso, dessa conversa, vamos ver o que nós podemos fazer. Pois é, essa ideia, de repente tem um espaço aí que pode ser... pode ser na prefeitura, pode ser na prefeitura, a gente precisa da sede, para expandir o Léo em todo o mundo. Pode vir, pode ser reuniões. Então, daí a gente consegue trazer também jovens e adolescentes de outras escolas para integrar no Léo. E vai auxiliar nesse trabalho também. Eu acho bem interessante também. A gente fica do município, porque o município com o Colombo, puxa, só tem um Léo que é lá do... saiu do mais pobre, né? E não tem Lions. Nós queremos fazer um Lions Club aqui também. Claro. Mas que o primeiro passa e já está um futuro do Balão já pode ser o nosso... O Balão já é o nosso candidato aí a ser... O nosso presidente. O Lions Club. Ou seja, pode ser um Lions. Então, nós precisamos de 1.020 pessoas para formar um núcleo. Um Lions, não é para formar um núcleo com 5 pessoas. Aí, com 20 pessoas, nós conseguimos fazer uma estrutura funcional do Léo. Sim, sem dúvida. Eu, professor, eu trabalho de segunda a segunda. Eu trabalho durante a semana toda, eu trabalho na prefeitura, eu me dedico 100% à prefeitura. Final de semana, me dedico à prefeitura e eu tenho alguns projetos que sempre eu estou fazendo algum tipo de projeto meu, particular. Tem pessoas que dizem que o Balão vai ser candidato a isso. Não sou candidato. Eu faço... Eu gosto de fazer. Eu peguei o pessoal agora no Natal, peguei o pessoal... Eu já abri de mencionar. Peguei o pessoal da Adma, e gostei de dizer Adma, vamos distribuir, eu tenho 800 presentes que eu ganhei. A gente foi em todos, a gente se vestiu, colocou a toquinha e distribuiu. Saímos distribuindo no barco mais parente, sabe? Você já é um leão nato. Só precisa agora ter o respaldo de uma organização internacional. Lembrando que ele conseguiu toda a atuação dele. Ele foi a base... Você falou da Barião. Tem uma outra empresa que apoia o nosso projeto lá na Liberdade, que é a E-Bario. A E-Bario tem várias ações sociais ambientais, principalmente. Poderíamos juntar essa empresa também no mesmo projeto. Com certeza, estaria instituindo com o pensamento deles. Claro. Claro, sem dúvida. E eu acho que esta forma, esse projeto, esta forma, você fazendo um geoconcessamento desse lixo reciclável, do orgânico, você vai saber aonde você atacar para dar mais ênfase no trabalho e para nós sentirmos em um mês nós fazemos fazer quatro sábados. Um sábado nesse vai, um sábado nesse vai, para um sábado você vai. Vamos pesar, põe na balança, pesona, vê um quanto saiu, um quanto não saiu. Balão, eu tenho outra inspiração aí na sua colônia.